Eu estou aqui com a Daphne e com o Wesley. Ela tem 13 anos e ele 16, né? Segunda vez que você desfila aqui pela escola. Sim, é a segunda vez que a gente está desfilando aqui. E ano passado a gente não conseguiu ser campeã, mas esse ano a gente consegue. E o que vocês vieram representando? Não sei. O que vocês vieram representando? A gente veio representando Lampião e Maria Bonita na festa junina. E você, Wesley, como é que você está aí sentindo, desfilando aqui pela primeira vez nessa nova Entendente? É uma emoção muito grande desfilar aqui com a Escola Santa Marta. Lembro que o Santa Marta desde pequeno e é uma emoção muito grande estar aqui hoje descendo. E bota 10. Obrigado, hein?